Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Diário do Sono. Meu nome é Renê, eu sou psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental. Eu sou José Mauro, psiquiatra e também terapeuta cognitivo-comportamental. Então, hoje, a gente está aqui para conversar com vocês sobre a dúvida de uma internauta que está fazendo o nosso curso Dormir Bem é Urgente, mais de 10 medidas comprovadas contra a insônia. É, essa internauta, ela comprou o curso, já está fazendo e ela teve uma dúvida logo no início. Você quer ler aí a dúvida? Vamos ler a dúvida aqui, só um minutinho. Então, a dúvida da Alessandra Reis, de Brasília. Vocês podem explicar mais sobre o condicionamento clássico ativador? Essa dúvida que ela teve, na verdade, assim, mais para frente, no curso, ela vai ter essa dúvida sanada dentro do próprio curso. Mas a gente vai adiantar aqui um pouquinho o que é condicionamento clássico ativador. Isso. Condicionamento clássico ativador é o que define a insônia crônica. Então, antes de falar de condicionamento clássico ativador, a gente precisa falar um pouquinho de insônia crônica, porque muita gente não sabe, né, José Mauro? Sim. Tem tipos de insônia diferentes, dependendo do tempo que a pessoa manifesta os sintomas. Às vezes ela é passageira, às vezes ela dura um pouco mais. Vamos falar um pouco da insônia crônica, então, que pode ser o seu caso. A insônia é dita crônica. Se ela passar de 3 meses, a pessoa dormindo mal, 3 vezes por semana já é considerada insônia crônica. Então, durante 3 meses, a pessoa sofrendo, dormindo mal 3 vezes por semana, a gente diz que a insônia tomou vida própria e se tornou crônica. E um definidor dessa insônia crônica é justamente o condicionamento clássico ativador, que se você já teve insônia ou está tendo insônia, você vai saber muito bem o que é. É você deitar, às vezes você está com sono na sala, vai para o quarto deitar e, puf, o sono some. Vai embora, né? Vai embora. É uma tristeza. Isso aí é o condicionamento clássico ativador, né? Quem não passou por isso, né? Está lá na sala, está vendo aquela série. Ah, agora, nossa senhora, o olho está até pregando. Você tem que levantar o olho assim para conseguir ir para a cama. Aí, quando você chega na cama, daí ele fala, finalmente. Tum! Está aí. Condicionamento clássico ativador. O olho estatela, o coração dispara, às vezes o sono foge da cama. Sem contar o que fica passando na cabeça da pessoa, né? Aí a pessoa começa. Ah, mas eu tenho que dormir. Aí começa a olhar no relógio. Só tenho umas 6 horas, 58 minutos e 37 segundos de sono. Como é que eu vou fazer agora? Eu preciso trabalhar no dia seguinte. Aí vai, aí vai, aí vai. Outra forma do condicionamento ativador aparecer é que às vezes a pessoa começa a dormir bem, chega a determinado horário de madrugada. Faz de novo, deixa eu ver. Faz de novo, um condicionamento clássico. Então, a pessoa está lá dormindo. Aí, de repente, ela acorda de noite, porque acorda mesmo. Não é que você não acorda um pouquinho. Acorda e vai. Isso. Acordei. Nossa, não está de manhã ainda. O condicionamento apareceu aqui. Está tudo escuro. Estou perdido. É. Porque, assim, acordar é normal, né? É normal. Então vai. Faz você acordar normalmente, vai. Então, você está dormindo, dá uma acordadinha, olha para um lado, olha para o outro. O normal é, olha aí, dormiu de novo. Isso é o normal. É normal. Sem condicionamento clássico ativador. Mais uma vez, então. Vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Sem condicionamento. Nenhum fator do canal. Sem condicionamento. Sem condicionamento. Então, tá, você está lá dormindo. Hum, olha. Então. Tá, agora tá, tá, tá. Agora vamos, com condicionamento, condicionamento para acabar. Começou a entender o que é condicionamento. Para acabar. Agora, com condicionamento clássico, vamos fazer um condicionamento completo. Completo. É aquele que, assim, recheado de elementos para piorar. Vai, vai lá. É isso. Então, você está dormindo. Porra. Pega o celular para ver as horas. Nossa, duas e meia ainda. Deixa eu ver no WhatsApp. Não, não acredito. Olha quem saiu do Big Brother. Não acompanha a prova até o final. Ah, e agora? O que eu vou fazer? Agora faz o olho estatelado. O olho estatelado. Ah, eu vou dormir de novo. Pronto. Condicionamento, tá? Vamos falar de uma... Tá bom, René. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, eu lembrei de outro dia. Nossa, é muito ruim. Muito ruim. Não façam isso em casa. É muito ruim. Então, para vocês lembram, condicionamento... Vamos destrinchar isso aí. Condicionamento é o quê? Vou condicionar a cama a ficar acordado. Uhum. A parte. Então, você não pode ter essa condição. Se eu estou na cama, a condição para estar na cama é estar acordado. Não. A condição de estar na cama é dormindo. Então, a gente tem que criar um bom condicionamento. Isso. Na cama, dormir. Então, se eu usou uma expressão, Zé Mauro, que eu acho que é chave para entender. Muitas vezes as pessoas têm preguiça de conhecer um pouco mais os termos, acham que isso é só do profissional. Só que quando a gente conhece os termos, isso ajuda muito, muito na nossa melhora, na saúde. Não são termos muito difíceis, complexos. Olha esse, por exemplo, que você falou. Condicionamento. Então, é a condição. Esse termo eu achei ótimo. Estar na cama vira condição para ficar acordado. Acordado. Então, gente, esse negócio do condicionamento clássico, ele tem solução. Então, se você, por exemplo, se pegou tendo esse tipo de comportamento, tem outros comportamentos saudáveis que você pode colocar no lugar. Para esse vídeo não ficar muito longo, hoje a gente só explicou o que é o condicionamento para você saber que existe, observar se você tem esse tipo de condicionamento de que a hora de dormir vira, ficar acordado. Se você observar que isso acontece com você, continua acompanhando a gente aqui, que nos outros vídeos a gente vai falando de o que você pode fazer para tirar, para eliminar, para sanar esses condicionamentos de voltar a dormir melhor. Acho que a gente explicou bem. Isso. Comenta aí nos comentários, né? Se vocês se interessarem, vão no curso. Lá é um curso, assim, super acessível. Um preço super acessível. Vocês vão ver no link aqui embaixo. Para vocês aprenderem com profundidade. Se comprometerem a melhorar o sono e ajudar a si mesmo. Talvez ajudar outras pessoas que passem mal também. Exatamente. Que não durmam direito, né? Então a gente explicou bem o condicionamento clássico. Acho que por aí está bom, né? É isso aí. É isso aí. Tá bom. Um abraço a todos. Até mais. Valeu. Tchau.